E aí, quem é que não quer? Quem é que não quer encontrar alguém que te dê amor? Ah, boa tarde pra você! Espero que você já tenha encontrado essa pessoa aí que te dê muito amor, não é? Se você não encontrou e tá na busca, boa sorte pra você também. Agora, não precisa ser o príncipe encantado não, gente. Pode ser qualquer pessoa que te traga amor aí na sua vida, pode ser um amigo, pai, a mãe, pode ser quem você quiser, porque o amor, ó, ele tá espalhado em todos os cantos desse mundão e, ó, primeiro de tudo tá aqui dentro da gente, né? A hora que a gente dá amor, a gente recebe amor, não tem jeito, né? Isso é fato! Uma ótima tarde pra você, meio-dia e 16, estamos ao vivo, direto de São José do Rio Preto. E hoje o programa tá demais, mas eu vou sofrer! Porque, olha, é um assunto que eu domino demais, gente. Domino demais! Você vai ver só o que tem no SBT e você de hoje, ó aí. Será que você sabe perder na vida? O sentimento de saber perder muitas vezes nos traz muito aprendizado. E o fanatismo? Tem gente que é roxa pelo seu time de futebol. Eu quero saber qual é o que mora no seu coração. Agora, no SBT e você. E aí, hein? Qual é o time que mora no seu coração? Hum, qual será? Pode mandar no nosso WhatsApp, pode participar do nosso programa hoje, ok? Os assuntos estão demais. Mas antes, olha só, eu tenho aqui nas minhas mãos um refrescante copo do novo Tang, sabor laranja. Ai, que delícia! Ele tem mais sabor de fruta, é baixo em açúcar e o mais importante, gente, é uma delícia, né? Agora, se laranja não for a sua fruta favorita, não se preocupa porque o novo Tang também tem mais 20 sabores pra você escolher, viu? Nem na feira, gente, você encontra tanta variedade assim, né? E com tantos sabores de frutas, dá pra experimentar um novo Tang diferente a cada hora do dia. No café da manhã, depois de um passeio no parque com as crianças, no almoço em família, no lanche, na praia, no jantar, ou seja, em qualquer situação, né? Mas se você ainda não teve oportunidade de experimentar o novo Tang, é melhor você passar no mercado mais próximo e resolver isso por conta própria, né? Vai lá e coloque mais diversão e sabor no seu dia a dia. É o novo Tang com mais sabor de fruta e baixo em açúcar, então aproveite, tá bom? Agora vamos lá, vamos começar o nosso assunto de hoje que é fanatismo. Ai, 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 vou conversar com o Tiago Rafael Vieira, ele tá aqui como torcedor, tudo bom, Tiago? Seja bem-vindo, apesar da sua camisa. É, deixa eu até tirar meu celular aqui, vai que ele fica verde, deixa eu pôr ele mais pra cá, né? Porque meu celular é preto e branco. Vamos brigar aqui hoje. Tudo bem, Tiago? Bom, preciso nem perguntar se você é um palmeirense roxo. Isso aí é tradição. É tradição. É tradição. E você acha que você é assim por conta da tua família? Não sei. Quem que... todo mundo é palmeirense na sua casa? Por parte do meu pai, sim, todo mundo. Só que as primeiras lembranças que eu tenho de futebol é de muito novo. Eu tinha 6, 7 anos, eu já lembro de ter visto o título e tudo. Então eu não sei se o meu pai teve toda essa interferência. Pode ser. Mas quando eu cresci, pude assim, pôr assim a minha conta própria e escolher um time, eu continuei. O amor só aumentou, só aumentou. E até hoje... Você teve a oportunidade de ser feliz então e não assumiu. Não, eu fui muito feliz. Eu sofri bastante. Teve uma época que eu sofri muito. Eu tô brincando que eu sou corintiana, mas eu sou daquelas corintianas que se você me perguntar um jogador do time do Corinthians, eu não sei. Mas se ganha, sabe. Ah, se ganha, sabe. Lógico que eu sei, né? Lógico que eu tô falando aqui no ponto que tem a maior corintiana que eu conheço, tá aqui hoje no ponto comigo, que é a Rayana. Ela falou do Rodriguinho. Muito prazer, o Rodriguinho, jogador do Corinthians. Não gosto dele. Não gosta dele? Não. Ah, acho que vai gostar. Isso é inveja, Rayana? A Rayana vai ter que participar do programa hoje o tempo todo. É inveja, ela tá falando que é inveja. Não é nada, pessoal. É que eu não gosto mesmo. Então você teve realmente, agora falando sério, você teve a oportunidade de escolher o seu time mesmo, já torcendo antes pro Palmeiras, mas você continuou curtindo e se identificando com ele. Sim, é que isso é muito forte mesmo. O meu avô já era palmeirense, o meu pai foi palmeirense fanático. Hoje ele deu uma tranquilizada, mas é aquele palmeirense que assiste todo jogo, sabe tudo, critica. Inclusive, quando a gente vê jogo junto, a gente dá sempre uma escutida. E você já foi nos jogos? Você vai nos jogos? Quando vem para o interior, sim. Agora, para São Paulo, eu nunca fui. Tá. É mais uma questão de condição, oportunidade. Entendi. Mas sempre que vem para cá, eu vou. Inclusive, o meu primeiro jogo aqui em Rio Preto foi contra o time do América e a gente perdeu de 4x1. Tá. Eu não sei como vocês homens conseguem lembrar esse negócio. Perdeu de 4x1. O jogo do América que foi não sei quando que perdeu de 4x1. Quem fez o gol foi fulano de tal no segundo time. Eu lembro que o Finale fez 3 gols ainda. Aquele dia foi triste para mim. O povo lembra, né? Eu não lembro nada. Eu morava no Mato Grosso, morei 6 anos lá, aí eu vim para cá, em 2005. Foi o primeiro jogo que eu fui. Ah. 4x1 para o América. Não diminuiu o amor, continua. Porque é paixão mesmo. E assim, o que você sente quando você... você se considera fanático ou não? Sim. Se considera? Você é daquele cara que fica muito louco quando perde. Eu fico no braço, eu choro. Que come a unha, que dá soco na parede. Eu como a unha. É? Não dá soco na parede, mas eu como a unha, fico triste. Chorou muito já? Nesse dia você chorou? Você lembra? Você chorou? Gravou e você já tinha 6 anos? 6 anos. 6 anos e perdeu. Não, quando eu tinha 6 anos a gente ganhou. Eu lembro, foi assim, a primeira lembrança. Tá, ah, entendi. Eu não lembro dos jogos e tal, mas eu lembro do Palmeiras campeão, o meu pai comemorando e eu com ele. Só que, acho que recentemente, né, teve uma final de Campeonato Paulista que a gente acabou perdendo para o Corinthians. Isso eu lembro. A gente só lembra do que a gente quer. Eu fiquei muito triste, muito mal. Nossa. Vamos falar um pouco desse dia? Não. Eu já estou esquecendo esse dia, aos poucos eu estou esquecendo esse dia. E essa rivalidade toda, esse fanatismo, você tem algum amigo seu ou alguém perto de você que é corintiano ou que tem algum outro time e que fica te cutucando e que vocês ficam trocando brincadeiras? Até onde vai essa brincadeira ou até onde o negócio começa a ficar sério? Eu tenho, mas eu acho saudável. Tem gente que perde amigos por conta disso, né? O fanatismo tem vários tipos, né? E quando é saudável, quando você não prejudica ninguém, quando você sabe brincar, sabe receber a brincadeira, é ótimo. É a graça do futebol. É, eu também acho. Eu tenho um amigo que ele é muito São Paulino e o São Paulo teve uma fase excepcional e o Palmeiras uma fase muito ruim. Então eu era sempre zoado, sempre zoado, sempre zoado. Agora inverteu. Então agora ele é sempre zoado. Mas assim, é muito saudável. A família por parte da minha mãe é toda corintiana. Porque tem gente que não aceita brincadeira. Só que a gente brinca, a gente sabe lidar. Meu marido é palmeirense, né? E agora no último jogo aí que perdeu, né? Eu só fiquei quietinha assim, né? Só olhei pra ele assim, né? Falei, amor, dá um beijinho de vitória dele. Aquele beijo com aquela vontade. Eu falei, vem pro lado de cá, vem pro lado de cá que você não vai sofrer. Então, quer dizer, esse tipo de brincadeira a gente... É saudável. É gostoso, né? Gostoso. Muito bem. Eu vou conversar ali com o meu outro amigo, da licença eu já volto aqui. Sobre isso, gente, qual será que é o limite desse amor, desse fanatismo, né? Dessa loucura por alguma coisa, seja pelo seu time de futebol ou por qualquer outra coisa. O Marco Ricciardi tá aqui que é psicólogo. Tudo bom, Marco? Tudo bom. Seja bem-vindo ao SBT e você, viu? Obrigado pelo convite. Ai, pergunta que não quer calar. Que time você torce, Marco? Espera... Com certeza eu vou ficar com o meu amigo Thiago ali no Palmeiras. Quem produziu esse programa, não é possível. Corinthians não vai ter como hoje, não. Meu Deus do céu. Só tem eu e o Renato que tá aqui na 1, né, Renato? Família italiana, Marco Ricciardi de Abreu, não tem uma opção além do Palmeiras. Ah, não. Não tem. Marco, dá licença. Dá licença, eu vou do forte, vocês continuam o programa aí. Não, o Thiago vem aqui e faz as perguntas pra mim. Thiago, pode continuar o programa aí, que é corintiana aqui. Pelo amor, viu? Tá doido. Marco, a gente tava falando agora desse amor, desse fanatismo. O que é agora? Vamos, 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 vamos. Agora sim, tô tendo que puxar meu saco agora, mas tudo bem. Marco, de onde vem esse amor pelo futebol, esse fanatismo, essa loucura, até onde isso é saudável, como a gente tava falando, né? Ele disse que desde pequenininho, e muita gente é assim, né, através dos pais, dos avós, tem esse amor por algum time, e passa uma vida ali acompanhando, né, o desenvolvimento, a troca, né, das equipes, mas o amor continua o mesmo. Até onde isso é saudável? E por que que acontece esse amor? É, o... Esse amor, esse fanatismo pelo futebol, ele tem uma raiz muito cultural mesmo, né? Então é como o próprio Thiago falou, que a família dele é inteira palmeirense, mas que ele não sabe dizer exatamente se é por isso. Talvez não seja exatamente pela família ser palmeirense, mas a gente vive num país em que o futebol é muito forte culturalmente. E aí as atividades têm a ver com o futebol. Os pais levam os seus filhos no estádio, levam pra jogar futebol, nas escolas você joga futebol em vez de jogar outro esporte, no recreio você joga futebol, em outros países, em outras regiões, às vezes isso não é tão comum. Então meio que todo mundo acaba se ligando... É o país do futebol mesmo, né? No começo, isso. Não só o Brasil é assim, mas o Brasil tem muito essa característica. E onde que começa a virar um fanatismo exagerado, vamos dizer assim, que não é mais saudável? Como que a gente consegue perceber isso dentro de casa? Com alguém, né, que seja apaixonado por um time? Eu acho que assim, temos dois movimentos. Um é a da identificação da pessoa com o seu time, com o seu clube. E isso pode acontecer em diferentes graus. Geralmente quando a gente chama de fanatismo, é quando chegou num ponto em que a pessoa gosta muito daquilo, vive muito em função daquilo. E se isso é saudável ou não, depende de como essa pessoa leva isso. O que a gente fala que tem uma linha tênue entre a pessoa ser fanática e a pessoa ser obcecada. É, tem gente que perde demissão do emprego porque fala que não vai perder, né, os jogos pra assistir, esse tipo de coisa. Aí já passa o limite. E aí como que a gente sabe o tal do limite? Você tem que olhar caso a caso na vida da pessoa se aquilo traz algum prejuízo. A ideia do esporte, do futebol, é que não traga prejuízos pra vida da pessoa, mas que faça ela ficar alegre, descontraída, porque ela gosta daquilo. Mas se aquilo causa sofrimento, frustração, atrapalha em outros lados da vida, como no relacionamento, com amigos, com namorado, com marido, ou no trabalho, aí a gente já pode estar falando realmente de um caso que tem prejuízo. Precisa de um tratamento, né? Então se você conhece alguém assim, ó, já vai falando aí, ó, meu irmão, você tá exagerando um pouquinho aí, né? Porque futebol é pra amar, mas é pra ser uma coisa boa, né, Marco? A gente vai pro rápido intervalo, a gente volta já já. Hoje ainda tem embaixadinha, vou tentar fazer aqui. Você sabe que eu sou craque em embaixadinha, você sabia não? Fui campeã brasileira de embaixadinha, só que não. E a gente vai conversar um pouquinho mais sobre o fanatismo, sobre o saber perder também, porque eu acho que tudo está relacionado, né, Marco? Você tem o seu time lá, você não sabe perder. Será que tá relacionado você ver o seu time perdendo com você perdendo a sua vida também em algumas ocasiões? A gente já volta. Meio dia 31, já tô de volta e hoje a gente tá falando sobre o fanatismo, sobre o amor ao futebol, ao seu time e também saber perder, como lidar com essas situações na nossa vida. Agora, antes da gente continuar nosso assunto, eu quero te falar dos prêmios do Saúde Cap. Você que mora aqui em São José do Rio Preto e toda a região tem que aproveitar. Dá uma olhadinha só, tem muito carrão essa semana, hein? No primeiro prêmio tem um Renegade Custom, no segundo prêmio tem um Hyundai Creta, no terceiro prêmio tem um Chevrolet Tracker e no quarto prêmio tem um Jeep Compas Sport 2.0 pra você. Os prêmios estão demais e ainda tem os giros da sorte com 10 prêmios de 2 mil reais pra você concorrer. O sorteio acontece dia 29 de abril, aqui no SBT Interior, às 10 horas da manhã, e é uma realização do Hospital do Câncer de Barretos. O valor do certificado de contribuição é de apenas 15 reais, então vai lá, compre o seu e concorra a tudo isso que eu te falei, ok? Agora eu tenho mais um convidado aqui, que é o Carlos Petrocilo, comentarista. Tudo bom, Carlos? Fique à vontade, pode entrar, tudo bom? Obrigado pelo convite. Obrigada a você por ter vindo. Você viu que eu sei tudo de futebol, né? Sim. Você vai falar que você é palmeirense também, né? Não, não. Você não tem time? Não, não. Comentarista não pode ter time? Como é que é? Pode? Pode, mas às vezes nem é bom ficar revelando, né? Não é bom falar. As ideias. Para o Santos. Legal, eu gosto. Eu gosto. Não é o meu, mas eu gosto. Ó, tô desói na sereira. Meu amigo, você veio aqui hoje para me ensinar um pouquinho mais de futebol, porque tem esse negócio que tem... Mas eu quero aprender vendo você fazer embaixadinha. Ah, mas você vai ver o show que eu vou dar. Sim, eu tô ansioso aqui. De salto, de salto. Essas meninas aí ficam usando chuteiras, não sabem nada. Sim, sim. Ai, meu Deus. Daqui a pouco, daqui a pouco eu vou apagar esse mico. Mas eu queria que você me ajudasse o seguinte, porque cada time tem um seu símbolo, os seus vão, posso falar assim, apelidos, mascotes. Por que que isso acontece, né? Por que que... Quem que começou com essa história toda aí e por que que isso existe? Esse lance do mascote é um universo, assim, muito ambíguo, né? Porque ele leva em consideração o marketing, principalmente hoje em dia, os clubes aproveitam, exploram isso, né? Hoje em dia. Mas muitos dos mascotes até começaram como um termo pejorativo, até como um termo, alguns até como um ato racista mesmo. Por exemplo, a Ponte Preta de Campinas, ela é a macaca. Depois de um derby, depois de um jogo entre Ponte Preta e Guarani, a Ponte Preta tinha a fama de ser uma torcida mais popular. E a torcida do Guarani, então, apelidava eles ali de macacos. Sério? Então, é, alguns despertam o ódio, né? Tá, é, não pode, né? Outros, é, ficou pejorativo, mas o próprio torcedor pegou aquilo com carinho. Hoje em dia, meus torcedores da Ponte Preta, ele adora a macaca. Tá aí, pronto, ficou. Ele torce com a macaca, ficou. Virou até o apelido do time. A gente separou aqui quatro times principais, né? Porque não tem tempo da gente falar de todos. Então, vamos começar com esse primeiro aqui, olha. Que é o Santos. O Santos, por exemplo, ó, o Santos era peixe. Porque num jogo Santos e São Paulo, a torcida de São Paulo começou a chamar os torcedores do Santos de peixeiro, peixe fedido, essas provocações. Aí o Santos não pegou o peixe como o mascote, a baleia orca, que é um mamífero marítimo, não um peixe, né? Porque o Santos que dá essa grandeza dos mares e tudo. Por causa deles. É, e por ser um clube também em Santos, né, do litoral, mas tudo começou a partir de um insulto aí da torcida adversária. Olha só, pelo que você falou duas vezes já, a outra torcida é que acabou apelidando o time e virou o mascote. O do Palmeiras mesmo nós vamos falar aí. Que bonitinho, acabou virando símbolo, né? Sim, virou símbolo. Hoje o Santos explora muito o baleião, né? Quando você vai num jogo na Vila Belmiro, você vê lá o baleião. O baleião. E as crianças gostam, né? Bonitinho. As crianças querem foto. Bonitinho. Gostei, tem tudo a ver, né? Litoral, peixe. Sim, sim. Ok, tá ali. Próximo time. O Palmeiras também é mais um exemplo, Miro. O Palmeiras, o periquito, né? Só que hoje em dia é mais o porco, né? É, é verdade, né? O porco. Mas o oficial é o periquito. Porque o Palmeiras quando surgiu, ele jogando sempre de verde, então periquito. Agora o porco é muito curioso. Em 1969, dois jogadores do Corinthians morreram num acidente de trânsito. Os dois jogadores morreram e o Palmeiras foi o único clube no Campeonato Paulista que foi contra o Corinthians registrar dois jogadores para substituir aqueles dois falecidos. Sim. E aí num próximo jogo entre Corinthians e Palmeiras, dois grandes rivais, o Corinthians entrou, soltou um porco no gramado e ali começou esse espírito de porco, a torcida começou a gritar sujo, sujo. Só que o Palmeiras em 1971 já começou eles mesmos a cantar o dali porco que eles cantam até hoje. E a partir de 80, o marketing do Palmeiras deu essa iniciativa. Vamos usar o porco. Vamos usar o porco. O porco pegou. O porco pegou. Pegou mais que o... Pegou mais que o periquitinho, né? Que o periquitinho, né? Bonitinho. Mas o periquitinho é mais bonitinho, né? Muito bem. E o próximo time? O São Paulo. O São Paulo já é light. O São Paulo já é o... Era uma reverência ao apóstolo Paulo, né? Aham. Que é São Paulo. E também é o vovô abençoado, então já não teve nenhuma provocação. Não foi uma provocação, um xingamento, não foi a torcida oposta que colocou. Não, não. O São Paulo já é mais... O São Paulo ficou o São Paulo santo mesmo. Isso. Permaneceu. É, pelo apóstolo mesmo. Dureza, né? Ainda bem que ele conseguiu. Sim, sim. Porque tem bastante apelido, né? O coitado do santo. Tem bastante. Bom. Ok, agora o melhor de todos. Que eu posso, porque eu sou apresentadora, eu tô com o microfone. Sim. O Corinthians... Vamos lá, gente. Quem tá em casa aí que é corintiano? Não tô recebendo WhatsApp, me ajuda. Tô cheio de palmeirense aqui no estúdio. Mas o Corinthians é... Na minha opinião, é o que eu mais gosto, a história dos mosqueteiros. Ele entende. Porque tem um pouco de literatura aí que é o livro Os Três Mosqueteiros do Alexandre Dunas. Mas em 1900 e... Olha a memória agora, se é 27 ou 29, mas... Bom. O Corinthians fez o seu primeiro amistoso internacional contra um time argentino. E o Jornal da Época, Gazeta, é... O Corinthians ganhou aquele jogo, é... Cravou, assim, manchetou o Corinthians como os mosqueteiros. A garra de um mosqueteiro. E a torcida pegou. A torcida foi... E o Corinthians, ele é até hoje ligado a isso, né? E o Gavião, onde é que entra nessa história? O Gavião é a torcida. O Gavião é uma parte da torcida mesmo. Gaviões da Fiel. Não é nada direcionado ao clube, né? Mas o clube também... Porque o Corinthians e a Gaviões, né? Ficou tudo junto. Gaviões e a torcida. Você viu que eu entendo. Né? Eu sou própria Gavião e não sabia de nada disso. E agora tem uma febre muito legal também, que é o negócio do álbum, né? O álbum da Copa. Gente do céu. Quando você sai no fim de semana aí, tá assim, ó. A galera na rua trocando figurinha. Você tá trocando figurinha também? Olha, eu tinha parado. Mas como meu filho nasceu agora em fevereiro, eu tô trocando só pra mostrar o álbum que ele... A Copa que ele nasceu. Obrigado. Parabéns. Legal. Vamos dar uma olhada aí que a gente foi conferir quem é que tá trocando. O álbum da Copa chegou nas bancas de jornais no mês passado e esgotou durante algumas semanas. Foi muito grande a procura. No começo, assim, a primeira semana eu tive. Já na outra semana eu já fiquei sem, já. Então, eu tô fazendo. Comprei já faz um mês. Só que agora que eu vou começar a gastar um pouco mais com as figurinhas, ainda falta bastante. Deve ter mais umas 500 pra mim completar o álbum ainda. Então, a jornada é um pouco longa. O meu pai, antigamente, fazia álbum, né? Dei 98, 2002, 2010 e 2014 eu fiz. O resto foi o meu pai e minha mãe. Eu compro figurinhas e troco por aqui. Você traz duas repetidas e leva uma não repetidas. Ah, é bom. É bastante. Sábado e domingo é o maior fluxo. Já tirou alguma figurinha rara, tipo Neymar, Messi, Escudo do Brasil, alguma dessas? Já tem. Por enquanto, dessas que você mencionou, sim, só o Neymar, Messi, Cristiano Ronaldo, Escudo e... não. Legal, né, gente? Gente, eu já fiz uma vez, mas esse ano aqui não tô fazendo, não. E eu quero mandar um beijão bem grande pra Selina. A Selina mora na Chácara Porteira Azul e ela assiste ao programa todos os dias. Selina, um beijo pra você, bem grande. Selina ligou aqui hoje pra mandar um abraço, né? Então tá aqui, viu, Selina? Todo meu carinho pra você. Muito obrigada pela audiência. Outro beijo importante é pra Olga, de Catanduva. Veio aqui no estúdio também, abraçou, beijou, tirou foto. Olga, um beijo pra você também. Obrigada pelo carinho. E já tem o WhatsApp chegando. Vamos ver se é de corintiano. Vamos ver, Tiago. Vamos ver, Tiago. O melhor programa de todos começou. Amo você, Mira. Sou mega fã. Um beijo, Odair de Aracatuba. Obrigada, Odair. O Odair não mandou o time. Vamos ver. Sim, Mira, sou fanática. Eu brigo muito com os meus amigos quando tem jogo do Palmeiras. Uma palmeirense, ó. É. Mira, Corinthians só ganha com o apito amigo. É o público. Ó lá. Ó, ele falou que é o público. É a Fabiana de Olímpia. Eu ia te mandar um beijo, Fabiana. Eu ia, Fabiana. Mas só se você mudar. Mas se você é fanática, você não vai mudar. Então manda um beijo mesmo assim. Beijo pra você. Porque meu marido também é, então tem jeito. E também pra Ariane Rodrigues de Aracatuba. Amo meu tricolor. Eita, Laiá. Não tem jeito, viu? E esse negócio do porco aí, hein? Eu sabia a história. Sabia, mas é uma coisa que a gente não se orgulha, né? Não? O porco acabou pegando. É legal, mas o passado... Acho que todo mundo vai ter alguma coisinha ali que não... Que não... Que não vai ser legal. Ó, o periquitinho ninguém fala, né? Mas é bonitinho, né? É bonitinho, né? É bonitinho. É bonitinho. É uma porcada pegou, né? Porcada mesmo é aquela coisa mais polvo, né? Mais polvo, que nem o caviões, né? Isso, aí pega mais fácil, né? Pega mais fácil, isso mesmo. Tiago, eu tava conversando lá com o Marco, né? Ele tava dizendo que o fanatismo é legal, que gostar do time é legal, desde que isso não atrapalhe a vida, né? Você já percebeu em algum momento, você que é fanático pelo seu time, que você precisou dar uma segurada? Porque você falou, opa, peraí, o negócio tá ficando feio, deixa eu me controlar um pouco? Quando eu era mais novo, assim, uns 20, 18 anos, eu era muito, mas muito fanático, muito. E eu brigava. E menos maduro, né? Lógico. É, então... E essa brincadeira que hoje eu consigo, sabe, fazer, aceitar, eu não conseguia. Era uma coisa mais pessoal. Entendi, você ficava irritado. Não fala do meu time, porque... Então, já teve casos... Como chegar a mãe? Já teve casos de eu quase apanhar. É mesmo? Por ir assistir jogo em algum lugar e não saber controlar aquilo. Então, você vai vendo que isso não é legal, né? Isso não tem lógica nenhuma. E não é pra nada, né? O fanatismo, ele é legal, você gostar muito, você ter o amor, a paixão, desde que você não prejudique ninguém. A partir do momento que isso atrapalha alguém, isso já não é legal. Então, você vai vendo, vai conseguindo... E o sentimento de perda, né? Na hora que o time perde. Isso vale pra qualquer time e pra qualquer pessoa, né, gente? E pra qualquer ocasião, que depois eu vou conversar com o Marco sobre isso. Que eu acho que tá muito relacionado, né? Perdeu. Perdeu o campeonato, perdeu o jogo, perdeu o que for. Como que você lida com esse sentimento? Na hora ali e depois com o passar dos dias? É difícil. Porque a tiração de sarro não para, né? Daí fica alimentando aquele... Ah, perdeu. Eu já chorei. Eu já fiquei muito mal, fiquei triste, sabe? Fiquei bravo. E é muito difícil. Porque acho que, é como o amigo ali falou, envolve paixão, né, amor? É uma raiz. Eu falei do meu pai, ele nunca disse pra mim, você tem que ser palmeirense. Mas eu sempre vi ele muito palmeirense. Então, isso vem de muito pequeno e é uma questão de paixão. Mas você falou que a família da sua mãe... É toda corintiana. Só que aí eu... A família da sua mãe é bem legal. Eu ficava ali vendo e aquela paixão, sabe, me dominou também. Entendi. Então, quando envolve amor, paixão, não tem como você não ficar mal, você não ficar chateado. O Palmeiras, eu posso dizer assim, sem ser um grande absurdo, que é um dos responsáveis pelas minhas grandes alegrias e grandes tristezas. Assim como a família, assim como amigos e tal. Ele tá nesse patamar. Então, você consegue lidar com esse amor hoje em dia. Hoje melhor, né? Hoje melhor. Mas você não estaria aqui aguentando essa... Aguentando não, porque você tá num ambiente todo cheio de palmeiras. Tá tranquilo. Bom dia, Mira. Meu nome é Railson. Sou o Dival Paraíso, São Paulo. Sou torcedor do São Paulo. Botou três bolinhas, uma de cada cor. Não precisava. Obrigada. E o limite do meu amor pelo tricolor é até o final da sua existência. Profundo. Foi profundo o negócio aqui. Railson, parabéns. Sou o Palmeiras até depois da morte. Teve uma vez que eu viajei de moto CG150 de José Bonifácio até São Paulo pra ver meu Palmeiras jogar. Ele não pôs o nome. Isso é loucura. Você faria um negócio desse? Ele demorou cinco dias. Jogo era no domingo, ele saiu na quinta daqui. Ele saiu quinta-feira de José Bonifácio. Chegou no segundo tempo. Foi lá. Meu, que amor, hein? Caramba, CGzinha 150. De CG eu não faria. Agora, se fosse um carrinho mais confortável, aí eu ia. Aí dá, aí dá, né? Você ama mesmo seu time, hein? Eu tenho um conhecido meu que ele foi para o Uruguai. Ele é aqui de Rupeta. Ele foi para o Uruguai. Era jogo de Libertadores. Foi e voltou assim, bate e volta. Eu só não vou falar o nome dele porque eu acho que a mulher dele não sabe até hoje. Ah, imagina. Ele viajava a trabalho, então ficou por aí mesmo. Ele é trabalho, ele é trabalho, né? A mulher pensa, tá com outra? Não, tá? Foi ver o jogo. É. Eu vou até ali porque agora eu vou dar um show de futebol. Opa, bom. Nunca visto na TV brasileira. Jorge Félix Freestyle tá aqui. Esse cara sabe de tudo. Ah, esqueci seu microfone. Peraí, deixa eu pegar aqui seu microfone. Senão você não vai falar comigo porque para fazer as embaixadinhas você vai precisar ficar com este microfone. Tudo bom, querido? Agora sim. Tudo bem com você? Bem-vindo ao SBT e você. Obrigado. Ai, ai, eu vou ensinar para o Jorge fazer algumas coisas com a bola hoje. O Jorge veio aqui para aprender comigo, né, Jorge? Só que não. Tudo bem com você? Mas você vai fazer. Eu vou te obrigar a fazer. Ah, meu Deus do céu. Olha lá, já focaram no meu pezinho. Já focaram no meu pezinho. Coitadinho do meu pezinho. Tudo bom, Jorge? Tudo bem. Você é jogador profissional, amador. Qual é a sua paixão e que time você torce, Jorge? Primeiramente, meu time é o São Paulo. Nossa, graças a Deus. Não tem um palmeirense que tem. Mas eu não sou fanático. Eu acompanho alguns jogos mais finais, assim, que eu acho mais emocionante, mais legal. Você não se considera um cara fanático? Não. Não. Até porque meu pai é santista. Se eu fosse, assim, levar o pé da letra, né, eu seria santista também, mas... Perdeu algum jogo? Tudo bem? Tudo bem. Você não se desespera? Eu gosto mais de jogar futebol, né? Tá. Eu gosto mais de estar ali. Põe o microfone um pouquinho mais pra cima aqui pra mim. E você joga o futebol durante semana? Quantas vezes por semana? Você joga com os amigos? Como é que é o futebol na tua vida? Tem final de semana que eu jogo duas vezes, sábado e domingo. E tem semana que eu não jogo, não pratico nada. Mas às vezes eu pratico futebol freestyle também. E o freestyle saiu de onde? Assim, começou desde os 15 anos, foi lá em Jales. E tem até um amigo meu, a gente brincava de embaixadinha. O Nandinho. Aí, o Nandinho, nossa. E aí a gente ficava brincando de quem fazia mais embaixadinha. Então eu vou segurar o microfone pra você. É melhor. Pra você mostrar pra mim um pouquinho. Pode mostrar? Pode mostrar, por favor. Ai, meu Deus. Vou sair de perto também. Vou sair de perto, porque eu vou levar uma bolada ao vivo aqui. Ai, meu Deus. Olha isso. A bola não encostou no chão ainda, gente. Ah! Legal. Você consegue conversar junto? Ele tá sem microfone. Eu só tô perguntando se ele consegue fazer as duas coisas junto, entendeu? Tipo o cara que toca violão e fala junto. Ai, meu Deus do céu. No próximo bloco eu vou tentar fazer. Tá bom? Pode ir pro intervalo. Ai, meu Deus do céu. Ai, não vale. Ficou bacana. Você quer pôr a bola aqui? Quero, quero, quero. Pega pra mim. Você viu como eu sou boa de embaixadinha, né? Qualquer um pode fazer. Ai, meu Deus. O que tem que fazer? Ah, aquele jeito que a gente treinou. Como é que eu fico? De lado ou de frente pra vocês? Assim. Aqui, vai me falando, Jorge. Mas eu queria jogar lá do chão e parar aqui. Mas eu não vou conseguir. Ah, parou nada, né? Parou nada, eu tenho cabelo liso. Oi! Palmas pra corintiana! Show, Jorge, obrigada, viu, querido? Daqui a pouco eu volto e se der tempo a gente faz mais uma brincadeira, tá bom? Tá bom, obrigado. Ah, eu cansei, gente, de tanta embaixadinha que eu fiz. Você mora em Presidente Prudente, Arassatuba e região? Então você tem que aproveitar os prêmios do SPCAP dessa semana que estão demais. O primeiro prêmio tem o Renegade Custom, o segundo prêmio tem o Hyundai Creta, o terceiro prêmio tem o Chevrolet Trucker e no quarto prêmio tem o Jeep Compass Sport 2.0. Os prêmios estão demais e tem ainda os giros da sorte com 10 prêmios de 2 mil pra você concorrer. O sorteio acontece dia 29 aqui no SBT Interior às 9 horas e é uma realização do Hospital Regional do Câncer de Presidente Prudente. O valor do certificado é de 15 reais baratinho, então aproveite e compre o seu ainda hoje, ok? Ai, deixa eu mostrar minha roupa pra vocês, minha roupa aqui de jogadora de futebol, ó. Gente, blusa em seda, maravilhosa, calça também com esse zíper aqui do ladinho, ó. E se eu te falar que é tudo de marca e que eu peguei lá na Karina Amor Outlet, lá com descontos de 85%. Se você não conhece essa loja, eu não canso de te falar, vai lá, conheça. O atendimento é top, é um novo conceito de Outlet aqui em São José do Rio Preto. Você vai encontrar as principais marcas, Lelys, John John e muitas outras com preços arrasadores. Não são peças com defeito. É Outlet, é preço bom todo dia. Na independência 3510, ok? Passa lá que você vai gostar. Agora, gente, estamos falando de futebol aqui, né? E nosso outro assunto é saber perder. Saber perder na vida, saber perder em várias ocasiões, né? Muitas pessoas brigam no futebol porque não sabem perder. Gente, alguém tem que perder, né? Pro outro ganhar. E isso pode ser um problema. Até a nossa querida amiga Lívia Andrade não sabe perder. E a gente separou esse vídeo pra te mostrar. Vamos ver qual das duas quem vai ganhar. O planeta do Sistema Solar, Lívia Andrade. Saturno. Nova Brusqueta. Mercúrio. Lívia Andrade. Plutão. Mama. Venus. Plutão. Peraí. Plutão é... É o último planeta do Sistema Solar. Quem falou pra você isso? A ciência. Não. Tá aqui, ó. Plutão não faz mais parte do Sistema Solar. Porque algum cretino tirou. Filho de uma égua, quem é você pra tirar o Plutão do Sistema Solar? Não, o Plutão foi tirado por um cientista que... Por um Plutão também. Tá mais calminha, dona Lívia Andrade? Não. Dão-se a calma. Não. Tá fazendo cara de mal, por quê? Tô nervosa e tenho meus motivos. Por quê? Qual a razão? O particular é esse e a porcaria do Plutão. Eu sou um dos motivos. Eu não sou a favor da retirada do Plutão do Sistema Solar. E vocês, meus amigos, que também não são a favor, mandem e-mails e entrem no Twitter do SBT e mandem um monte de recados. Porque por que tirou o Plutão? Só porque ele é escuro? Só porque ele tá atrás de todos, os últimos serão os primeiros, querido. Ai, gente, a Lívia ficou pé da vida, né? Porque ela não aceitou perder a brincadeira ali. Marco, que horas na vida da gente nós precisamos aceitar a perda? Desde a perda de um emprego, desde a perda de um ente querido, desde a perda num relacionamento, ou em pequenas situações, como o time perder uma partida. Eles vão falar, não, é pequena! É, olha, acho que tem uma diferença entre você se frustrar e você se motivar a conseguir conquistar os seus objetivos. Então, essa frase de saber perder, às vezes, ela é muito ambígua. Porque quando as pessoas dizem, ah, você não sabe perder, as querendo dizer das pessoas que deixam de ir atrás dos seus objetivos porque elas não vão conseguir perder, porque se frustram demais. E é importante saber perder no sentido de conseguir transformar a sua frustração em movimento, em energia, pra você buscar o que você quer. Porém, também, a gente não pode usar saber perder no sentido de criar pessoas conformistas. porque as pessoas mais vencedoras, hoje em dia, que conseguem conquistar as coisas são aquelas que realmente não sabem perder. Porque quando perdem, usam aquilo de motivação pra realizar grandes coisas. Aprendizado. Aprendizado. Mas por quê? Porque ela se sentiu tão mal com a derrota, por assim dizer, que ela buscou melhorar, buscou se tornar melhor, buscou fazer diferente. Essa é a diferença, esse é o não saber perder bom. Ou seja, é transformar a derrota em algo bom. Então a pessoa, na hora da perda, ela tem que tentar encontrar alguma coisa boa naquilo pra ela tentar aceitar mais facilmente? Porque dependendo da pessoa, ela não consegue aceitar, né, Marca? Ela se revolta, ela cria uma situação maior. Então ela tem que tentar encontrar um lado bom naquela situação. É, a questão é, assim, você, beleza, você teve uma perda, mas você se revolta. Mas você tá se revoltando a quê? Você tá fazendo algo que tá construindo pra que você consiga deixar de perder, pra que aquilo não aconteça de novo? Ou você tá só jogando energia pros lados e prejudicando outras pessoas à sua volta? Essa aqui é a diferença principal. Então, porque a gente também não pode falar que as pessoas têm que saber perder e elas se tornarem conformistas, que simplesmente falam, ah, eu perdi, acontece. E fica naquela situação que não muda. Muito bem. Querido, obrigada por você ter vindo. Valeu, tá? Se você mudar de time, você me avisa. Avisa. Obrigada, valeu. Até a próxima. E olha, quero falar das meninas. E as meninas que jogam bola? Como é que tá esse negócio, hein, Carlos? Antigamente não podia jogar bola, é isso? As meninas? Sim, na ditadura militar, até do Getúlio Vargas, a mulher, ela tinha um decreto que a finalidade da mulher era procriar. Ela era a procriação. E o futebol, ele era um esporte... Não faz muito tempo isso, né? Não, não faz muito tempo. Que absurdo. Só não pensei da cor do livro, né? Obrigada. O futebol, ele era um esporte, na época, considerado, considerado até hoje um esporte contato, né? Mas um esporte que poderia impedir a mulher de atingir essa finalidade de ser mãe, né? Legal. E esse livro aqui, Meninas, o Sonho de Bola, é um livro seu, Carlos Petrocilo. E o que que eu encontro nele? Toda essa história? A gente conta como que foi o começo dessa modalidade no Brasil, né? Todo esse veto. E aí nós contamos a história do Rio Preto. Muito legal. Rio Preto é um time que nós temos aqui, que é campeão paulista, campeão brasileiro. Livre é todo ilustrado, olha que legal. É, numa cidade super carente de futebol masculino, né? Nós temos umas meninas aí que dão muito orgulho pra cidade. Que bacana. Olha só, gente, o livro é todo ilustrado, bem legal aí pros amantes de futebol terem essa história e também pra quem é daqui de São José do Rio Preto homenagear isso, né? As fotos, Miriam, pra mim te falar, são do Guilherme Baff. Eu escrevi o texto e ele fez as fotos. Muito bem. Tem gente falando aqui que gostou da minha embaixadinha. Deixa eu ver aqui. Ficou boa. Boa tarde, Miriam. Eu sou a Sueli de São José do Rio Preto. Eu não torço para time nenhum, mas respeito todos que torcem pelo seu time. Só não gosto quando sai briga entre os torcedores. Gostei das suas embaixadinhas, Miriam. É isso aí. Eu tô junto com você. Eu tô brincando aqui do Corinthians, tô brincando com o Thiago, brincando com todo mundo. Porque eu falei, eu gosto do Corinthians, nem sei por quê. Não sei de onde começou esse amor pelo Corinthians. Amor não, né? Porque é tipo, ah, você tem que escolher um time. Ah, eu escolhi o Corinthians. Mas é tudo, tudo não passa de uma brincadeira saudável, né? Pra gente fazer o programa ser bem alegre, pra deixar a sua hora do almoço também feliz aí. Inclusive, quero agradecer que a gente tá recebendo muito WhatsApp aqui. E eu não vou conseguir ler todos, porque falou em futebol, né? Todo mundo curte, né? Todo mundo gosta de participar. Então, obrigada aí por todo mundo, tá? E é isso, não é, Thiago? A gente tem que ser torcedor, a gente tem que amar o nosso time, mas a gente tem que lembrar aqui que a gente é super contra qualquer tipo de violência. Com certeza. Não pode se esquecer de uma coisa. É um esporte. Envolve paixão, envolve amor, mas é um esporte. Exatamente. Você tem todo o direito de torcer, mas com limites. Com limites. Você acha que isso tá melhorando? Nunca vai parar em essas brigas, essas coisas chatas que a gente vê nos estádios? Infelizmente, eu acredito que nunca vai parar. É do ser humano isso, né? Porque isso nada tem a ver com futebol, né? O ser humano vê uma fuga aí da violência. Mas eu acredito que tem melhorado, sim. Sobre a paixão, Miriam, ele até tava falando que o álbum é caro, né? As figurinhas são caras. Mas a gente vê um movimento muito legal quando você anda em Rio Preto, as bancas, os pessoais tudo em volta, trocando figurinha. Exatamente. Você vê que essa é a paixão, né? O futebol é isso, né? E aí fica, tenta ficar um pouco mais acessível pra todo mundo, né? Sim. Meninos, obrigada por vocês terem vindo, viu? Valeu, foi muito gostosa a nossa conversa. Posso só pedir uma coisa? Claro. Pra você mandar um beijo pra minha namorada. Ela tá assistindo agora e ela é palmeirense fanática também. Meu Deus, como é o nome dela. Assim como toda a família. Juliana. Juliana, apesar do seu time, um beijo pra você da Corintiana Mira, tá bom? Obrigada. A família toda aí. Os palmeirenses e o lado da mãe corintiano também, né? Também. Gostei mais da sua mãe. Obrigada, gente. Deixa eu ir lá falar com o Jorge. Jorge, você gostou da minha embaixadinha também? Agora falando sério, ó. Não consigo fazer uma. Não, agora sério, sem a ajuda do meu cinegrafista, Daniel. Como é que é? Só. Mas, Jorge, começa no chão ou começa no pé? Se soltou a bola, aí você dá um chute. Solta, deixa eu fringar. Não. É o salto, é o salto. É o salto. E dois. 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 Vai de novo. Três. Só mais uma pra você acabar o programa fazendo com classe, tá? Porque eu vou ficar treinando aqui. Tchau, Jorge. Obrigada. Obrigada. Eu vou me retirar. Jorge, obrigada por você ter vindo, tá? Obrigada. E eu vou pedir pra você fazer mais um pouquinho e dar mais uma aula pra gente. Pode ser? Pra finalizar o programa aí? Pode ser. Obrigada, viu? Obrigado. Valeu, gente. Fica com o Jorge que ele é que sabe do negócio. Obrigada pela sua companhia. Fiquem com Deus. Beijo. Fiquem com Deus.